E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A pandemia da gripezinha, suprema ironia, produziu o estrago mais superlativo no prontuário de Bolsonaro até o momento. A Polícia Federal virou o personagem do avesso ao adicionar à sua já extensa ficha criminal a suspeita de que ele fugiu para Orlando, a terra do Pateta, munido de um cartão de vacinação fraudulento. Ao autorizar batida policial de busca e apreensão na casa do capitão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sinalizou que a hipocrisia da falsa imunização deixa o seu antigo detrator mais próximo de uma sentença condenatória do que da virtude. O ex-presidente que atacava os maricas que se protegiam contra a Covid buscou na fraude um refúgio para o seu negacionismo. A apreensão do celular de Bolsonaro e a prisão do seu ex-ajudante de ordens e faz-tudo, o coronel Mauro Cid, tornaram a investigação explosiva. O celular e o coronel são dois potenciais arquivos de segredos insondáveis de Bolsonaro. A fora a perspectiva de pescar dados úteis a outras investigações, as evidências de fraude sanitária já colecionadas são eloquentes. Às vésperas do término do mandato, antes da fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, emitiram-se cartões fraudulentos para o então presidente e sua filha adolescente a partir de endereços eletrônicos do Palácio do Planalto. Chamado a depor, Bolsonaro se recusou a comparecer. Ele ensaia com os advogados o velho bordão do eu não sabia. Antevendo a estratégia, Alexandre de Moraes anotou no seu despacho que não se demonstra crível a alegação de que o coronel Mauro Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa a revelia sem o conhecimento e sem a anuência de Bolsonaro. O prejuízo jurídico está por ser contabilizado. O estrago político é enorme. As três falsas doses de vacina atribuídas a Bolsonaro, duas da Pfizer e uma da Janssen, deixaram abatidos até os bolsonaristas mais convictos do Congresso. Pressentindo o naufrágio, parte dos aliados hesita em continuar agarrado ao líder como se fosse um tronco. Foi como se o capitão, imunizado pela Polícia Federal com doses cavalares de nitroglicerina, virasse um jacaré. Boa noite.